Eu via muita Bíblia, eu tinha muita fé em Deus, buscava muito em Deus, mas buscava da minha forma, né? Buscava em tudo quanto era lugar, já fui até em cartomante, quer dizer, eu era mística no livro. Sempre questionando, sou muito questionadora, eu sou uma pessoa que, eu gosto de entender, eu quero entender, eu quero compreender, eu quero saber por que isso, por que aquilo. Então foi dessa forma, aí vejo, tem alguma coisa que não está batendo, tem alguma coisa que eu fico, eu sento, que eu não tenho opção de programação, eu não gosto muito, atualmente eu não gosto muito de ver jornal. Aí fui curando, olhando assim, canal, bati, né? Novo Tempo. Justamente o Luiz Gonçalves estava apresentando, falando sobre a Arca, justamente, sobre o tabernáculo, como é que era o tabernáculo, como é que foi, como é que Deus orientou Moisés, e ali que eu fiquei. Fiquei fascinada pela pregação dele. Aí você não consegue nem assistir outro canal, porque nada te preenche. E aí você põe um canal, na Novo Tempo, e ouve uma palavra, e vem às vezes de encontro até com o que você estava precisando. Fortalecer, porque o Espírito Santo move em você, né? Espírito Santo é maravilhoso. Aí vem ouvir isso. É esse alimento que você está precisando, né? E a gente até levanta a renovada do sofá. Respira fundo e, né? Estou preparada. É muito linda, muito linda, muito linda. Olha, esse contato com a Novo Tempo, o que ela trouxe para mim? Eu me relaciono melhor com as pessoas, eu me relaciono melhor com a minha filha, eu tenho uma outra visão. A Novo Tempo, ela trabalha o amor de Cristo na gente. Trabalha muito isso. Então, eu sou outra pessoa, até no mercado. Vejo às vezes as pessoas irritadas, mas você dispensa amor, tranquilidade, muita calma nesta hora. Eu acho que a Novo Tempo faz esse trabalho com a gente. É o conhecereis a verdade, né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E é isso que a Novo Tempo faz. Ela mostra a verdade para a gente. O que eu quero dizer é só agradecer a Deus. Agradecer a Deus por conhecer a verdade que me emociona. Para mim foi um milagre na minha vida. E que bom se outras pessoas pudessem ver isso. Foi uma bênção que aconteceu. Eu conheço a verdade. Hoje eu conheço a verdade mesmo.